Capítulo 66 até 69 A ideia de que Alice em tinha matado Mushroom por alguma razão desconhecida me insultou por algum tempo. Não poderia ser sobre alguma piada rude ou apelido zombando, cogumelo sempre evitou irritá-la, que é a segunda maior razão para alguém arriscar matar cogumelo. Eu tinha brevemente habitado na ideia de que ele tinha visto algo, ouvido algum enredo, mas o que quer que fosse teria que ser grande para arriscar matá-lo na própria guarda vermelha. Então eu dei a Jofre para destruir sua vida em resposta. Desesperado por alguma razão Alice impossivelmente iria querer ele morto e nós chegaríamos precisamente com uma surpresa. Cogumelo tinha sido a criatura de Alice, espalhando seus rumores sobre a corte e alimentando-a todas as conversas ouvidas. Embora isso tivesse algumas implicações arrepiantes para o cônego Hainera, eu nunca tinha interagido tanto com ele e nunca tinha confiado verdadeiramente no pequeno demônio boca suja. Ele certamente não tinha conhecimento de nada que eu não queria que ele fosse. A descoberta de sua verdadeira lealdade só enlameou ainda mais as águas. Ele tinha sido o espião perfeito. Ninguém suspeitava dele e para todos os efeitos, ele deu-lhe algumas de suas informações mais úteis. Nem Jofre e eu não suspeitamos do envolvimento dele com ela. Por que ela mataria seu próprio agente mais eficaz? Acho que ele poderia estar se preparando para saltar do navio, mas não, isso não fazia sentido. Seus grãs começaram a abandoná-la após o duelo. O assassinato de Mushuon o levou ao duelo quando Cole foi alertado sobre a existência de Corrie. Juro que a ideia de que foi Alice em de todas as pessoas só torna este mistério mais irritante. Apesar dessa questão em curso, o ano terminou anticlimaticamente desafiando todas as tramas que giravam em torno da corte do rei Viserys, o ocioso. Otto permaneceu cada vez mais perto de se estabelecer como um jogador em tempo integral em Porto Real mais uma vez com sua posição consultiva no pequeno conselho. Eu permanecia em um padrão de espera, certificando-se de que meus leais lordes se sentissem apreciados além de procurar novos para forjar alianças. E mesmo assim, apesar de tudo isso, os verdes e os negros eram membros de hemorragia. Oh, não me faça mal, eles ainda eram leais às suas facções, só não tão ansiosos para jogar o jogo mais. Eles tinham um novo jogo para jogar, o mais violento do que a postura judicial. O clamor pela guerra com Dorne não tinha morrido com o passar do tempo e em vez disso, tinha crescido a um tom de febre à medida que mais e mais lordes se juntavam nominalmente à facção Warhawk. Viserys estava até perdendo pombas. Aqueles que tinham sido focados em Alyssian e eu lutamos pelo poder estavam agora muito mais interessados em justificar um ataque decisivo, desejando completar o que a Aegon tinha começado. Era tão grave que Viserys até quebrou sua regra de manter Rhaenyra fora do governo para me convidar para a reunião do pequeno conselho sobre o assunto. Pai, eu disse por meio de saudação quando cheguei à câmara. Otto já estava lá, batendo até mesmo lima, nariz castanho que ele era. Rhaenyra. Seu rosto se iluminou e ele fez para me abraçar, extraordinariamente gentil e consciente do meu estômago inchado. Eu meio que perdi seus abraços esmagadores de ossos na verdade, mesmo que eu nunca diria isso em voz alta. Otto me deu um sorriso sem graça quando notei que ele roubou meu lugar habitual. Não que isso me incomodou, eu não estava prestes a brigar por um assento. Eu não era tão mesquinho. Ok, eu estava totalmente, mas as crianças estavam criando o inferno e meus pés estavam inchados e eu só queria sentar. Aparentemente Viserys foi mesquinho o suficiente e expulsou Otto de seu assento um momento depois, indicando que eu deveria retomar minha posição habitual ao seu lado. Isso foi reconfortante. Eu temia que ele caísse em padrões antigos e confortáveis, deixando Otto marionétilo para que ele não tivesse que pensar sobre as consequências de seus atos. Parecia que a coluna do meu pai estava aqui para ficar. Viserys pegou minha mão quando me estabelecia ao lado dele e dei-lhe um sorriso em agradecimento. Pelo menos ele estava tentando e quem sabe, se eu não caísse morto espontaneamente nesta reunião, ele poderia começar a me deixar voltar para os outros. Deus desconfiar em Corlys estava começando a ralar. Ele não era ruim no trabalho, mas gostava de parafrasear e isso fazia meus dentes coçando. O resto do conselho entrou com apenas Jareme mostrando qualquer surpresa que eu estava presente. Foi realmente deprimente que o mestre dos espiões foi o único que não conseguiu descobrir que eu estaria lá antes. Pelo menos ele carregava os documentos que eu viria associar ao Joffrey e não estaria envergonhando os negros com sua incompetência. Bem-vindos, meus senhores. É hora de discutirmos Dorni e a guerra. Jareme, você completou a tarefa que eu lhe dei? Viserys ligou quando estávamos todos sentados. Sim, sua graça respondeu Jareme e foi obra do momento para não rir quando percebi que ele estava imitando o comportamento calmo e estoico de Joffrey o melhor que pôde. Ele começou a distribuir folhas de papel, relatórios sobre tropas Dornis e política. Excelente trabalho. Então Viserys se virou para todos nós, expressão séria deslizando no lugar. Meus senhores, recebi petição após petição para um ataque a Dorni. Algo tem que ser feito, uma decisão tem que ser tomada. Tem um relatório sobre o potencial para a guerra civil que esperávamos, disse Jareme. Bem, continue com isso, latiu Otto, olhando com nojo. Agora, Otto, eu sei que este é um problema pessoal para você, mas trate você ao conselheiro com respeito. Você não é a mão agora, você é um conselheiro, desenhou Corliss. Otto ficou vermelho de raiva e preparado para retrucar. Chega! Jareme. O relatório? Viserys latiu, cortando o entretenimento. Sim, sua graça. Como todos sabem, o atual governante de Dorni é a princesa Leandra de apenas dois anos de idade. Por um tempo tivemos esperança de que uma guerra civil avisse lutar com seu tio, príncipe Garin, mas parece que ele se recusou a pressionar sua suíte. Lord Arondaine continua sendo o regente de Aliandra e está em boa posição com a maior parte de Dorni. Garin tinha sido o mais novo dos irmãos do falecido Coren, mal fora da infância. Em resposta a isso, Garin escolheu o exílio. Ou melhor, tinha o exílio escolhido para ele por Lorde Daini. Ele fugiu para o exterior para as terras disputadas com um elogio de Segundos Filhos, Bastardos e Tropas Dornis. Eles criaram uma empresa mercenária chamada Sunspears. Lorde Daini estava em Bloodstone, não era? Perguntei, ignorando a parte sobre Garin. Empresas mercenárias vieram e foram como as estações nas terras disputadas. Eu se importava com um homem que segurou Dorni para uma criança. Olhos surpresos se voltaram para mim. Sem dúvida Viserys estava se perguntando como eu sabia. Eu garantiria que eu soubesse antes que ele tivesse dado Jofre e foi quem alimentou Jarem e seus relatórios cuidadosamente curados. Ele era sua graça. Ele escapou com ferimentos leves junto com Lorde Tristan e o Ler. Ele derrotou o novo Lorde Walter Wyl pela regência, nos informou Jarem. Parece que Lorde Wyl nos responsabiliza pelas ações de Daimon Targaryen e Lorde Daini discorda dele. Lorde Wyl era um apoiador do Príncipe Garin e, supostamente, apenas escapou de ser convidado a sair com ele. Um Wyl não é um inimigo fácil de ter, disse Jasper Wilde, encarando o rosto sombrio. Não havia ninguém nesta sala que esquecesse os atos de Wyl de Wyl. A viúva amante. Este Lorde Daini pode não durar muito. Eu tenho uma mente para esperar que ele faz. Lorde Daini está ansioso pela paz, disse Viserys. Ele enviou algumas missivas até agora. Ele nos ofereceu a mão de Aliandra em casamento para qualquer um dos meus filhos ou netos e seu dote inclui uma quantidade considerável de ouro e joias. Eu engoli a Billy. Um filho como Príncipe Consorte de Dorne ou uma Princesa Dorniana como Rainha dos Sete Reinos. Não como atraente. A ideia de atrair Dorne para os Sete Reinos pacificamente era que provavelmente destruiria as chances dos negros de alianças nas terras das tempestades e na trincheira. Acho que vou recusar essa oferta generosa, eu disse secamente. Eu estaria melhor casando meu futuro filho com uma víbora, eu acho. O resto da mesa riu alegremente, mas Otto apenas carrancudo. Se seu pai decidir que é apropriado, você fará o que ele diz, ele surtou. Corly serrou o punho e se preparou para deixar os insultos voarem. Você vai cuidar de sua língua, Lorde Gotover, disse Viserys friamente. Minha filha é a primeira a dizer sobre com quem seus filhos se casam, assim como Alice indecide pela dela. Peço desculpas, sua graça, disse Otto rapidamente, abaixando a cabeça. Dorne está em pedaços. Corrin fez muito para impulsionar sua economia, mas a infraestrutura que usa para exportar seus bens apenas começou a se recuperar das conquistas d'Ornys, apontou. Seria arruinado atacá-lo, difícil de ser capaz de segurá-lo e seria preciso ainda mais dinheiro em investimentos para torná-lo lucrativo. Sua graça fala verdadeiramente, Liman concordou. Eu só estou usando estimativas, você entende. Mas Dorne nunca realmente se recuperou da represália da rainha Vizênia e do rei Aegon pela morte da rainha Hainis. Sua renda é massivamente reduzida. Mas guerra só vai corroer o que resta. Se destruirmos demais, podemos causar algum tipo de fome. Eles também têm um dom para desaparecer naqueles desertos deles, observou Corlys com o tom de um homem que tinha ouvido falar de desertos e não queria nada com eles. Ou cavernas nas montanhas. Seja como for, disse Otto, encontrando sua voz novamente. O fato é que os lords de Vesteros querem esta guerra. Não será um movimento popular bloqueá-lo. Eu mesmo recebi várias petições. Tenho recebido desde o dia em que cheguei. Lorde Gotover fala verdadeiramente, disse Jasper. Lorde Baratheon e Tyrell estão ansiosos por uma invasão. Lorde Lannister oferece sua frota e o Irombor no foraer deles. Disseram-me que há Riverlords e Valemem ansiosos por batalha também. Os únicos que não são são os Homens do Norte e nada os tira daquele inferno congelado que eles chamam de Lar, zombou Otto. Lorde Rickon é velho e seu filho um mero bebê. Ele também era um isolacionista do Norte por tudo que seu irmão, Bernard, pressionou por um envolvimento na política do Sul. Os Starks ainda picaram sobre o novo presente sobre o Alton Stark. Tudo que Alaric, Edric, Elard e finalmente Rickon tinham feito desde então só reforçaram essa raiva silenciosa, reforçou a separação de Vesteros em geral. Se eles devem se envolver, eles fariam isso o mínimo que pudessem se safar e eles reclamariam disso o tempo todo. Não admira que tenham sido uma reflexão posterior na dança original. Viserys soltou um hálito irritado e massageou em seus templos. Finalmente, ele olhou para cima. Pode o trono de ferro pagar esta guerra, Sr. Besbur? Perguntou ele. Lima apertou os lábios. No momento não. Com os olhares horrorizados, ele continuou um pouco apressadamente. O inverno vem rapidamente. Os gastos sempre aumentam durante esse período e a renda sempre cai. Depois do inverno, então? Perguntou Otto, inclinando-se para a frente com uma expressão ansiosa em seu rosto. Se pudermos reforçar o tesouro, talvez pedir algumas doações para um fundo de guerra, podemos invadir assim que o inverno acabar. Se a vontade para a guerra ainda está lá, eu disse. Pode muito bem para onde ir morrer como os ventos do inverno soprar. Droga, eu não sei o que fazer. Dane-se tudo. Se esta guerra por Dorne começar, nos colocará os meus negros de volta anos atrás. Minha filha fala corretamente, disse Viserys e meu coração saltou de alegria apenas para cair alguns momentos depois. Mas o Sr. Otto também. Todos esperamos em silêncio enquanto o rei pensava nas melhores respostas. Se ele dissesse que sim, seriam os dragões negros na linha de frente. Laena, Laenor e Hainis com certeza. No entanto, se ele dissesse não, ele estaria deixando-se aberto a tumultos políticos na forma dos senhores marcherem enlouquecendo. Maldito Otto por agitar isso. Se a vontade de guerra com Dorne ainda existir depois que o inverno tiver passado, lançaremos uma invasão de Dorne, decretou o rei e meus dedos deram um choque doloroso enquanto se enrolavam em punhos. Havia uma nota de finalidade em sua voz, seu rosto sombrio. Eu poderia entender porquê. Senti falta do sorriso vitorioso do Otto. Ele tinha sua promessa de guerra. Tudo o que ele precisava fazer agora era acender as chamas durante o inverno. Levar o assassinato dele adiante seria imprudente e mesmo assim eu queria. Ele era perigoso. Ele estava correndo anéis ao meu redor. Dane-se ele. Viserys me pediu para ficar enquanto o resto saía. Eu forcei um sorriso. Eu precisava chegar ao meu povo. Precisava discutir como nós contrariaríamos esses apelos para a guerra. No entanto, quando o rei ligou eu tive que responder. Como vão suas tentativas de montar uma casa para os gêmeos? Viserys perguntou uma vez que estávamos sozinhos. Eu contive um suspiro na pergunta, mas apenas por pouco. Foi mais do que frustrante. Esperava-se que eu encontrasse enfermeiras, empregadas domésticas, mordomos, cavaleiros, senhoras e tutores antes mesmo de terem deixado meu corpo. Minha própria casa numerada no início de 200, a maioria dos quais estavam de volta em Dragonstone. E Viserys parecia estar com a impressão de que eu precisaria de metade disso novamente para gerenciar os gêmeos. Sem mencionar o argumento atual entre Viserys e Rhaenys sobre enfermeiras em geral. Rhaenys ainda estava inflexível, eu deveria alimentá-los, eu mesmo como ela tinha e Laena tinha. Viserys argumentou o contrário. A Emma não tinha, a Lyssey não tinha, a Lyssey não tinha, honestamente estava ficando bastante aquecido e eu realmente não poderia dizer quem estava no direito. Pedi a Laena para investigar por mim. Escrevi uma proclamação chique que ela deveria ter acesso a qualquer livro sobre Pedra do Dragão que ela tanto desejava e depois a apontou para nossa casa ancestral. Fui informado por Joffrey que ela tinha ido embora um dia e retornado com cada manual de dragão meio mutilado que ela tinha sido capaz de encontrar. Bem, pelo menos seu alto valírio está fadado a melhorar. Apesar das brigas sobre quem estava alimentando as crianças, a casa era uma coisa delicada. Um papel servindo os bebês recém-nascidos seria considerado uma honra, não importa o quão pequenos os bebês eram. Eu caridosamente esqueci o fato de que traria muito prestígio e oportunidades com ele. Ninguém se aproveitaria dos meus filhos, não há menos que quisessem conhecer Sirac de perto e pessoal. Ainda assim, por mais que eu quisesse arrancar meu cabelo por causa de tudo, eu tinha que levar a sério. Bem, o suficiente. Tenho algumas empregadas sendo treinadas pela Lannis para que possam responder a emergências. Eu tenho alguns homens e mulheres pedras do Dragão Leais sendo enviados. Ele franziu a testa e eu suspirou. Eu não decidi em um elogio nobre para eles ainda. Você deve considerar que em breve sejam eles meninos ou meninas. Seu rosto amoleceu quando viu minha carranca e me atraiu para outro abraço delicado. Estou orgulhoso de você minha menina. Tão orgulhoso. Eu me deixei retribuir o abraço, tirando o conforto dele de uma maneira que eu nunca fiz quando ele começou com o abraço. Como é Luceres jovens? Perguntou ele quando nós separados. Bem, o suficiente. Um bebê normal. Ele tem um grande conjunto de pulmões nele, eu relatei. Viserys sorriu tristemente. Eu sei que nunca fiz o certo por Daimon, mas eu posso fazer o certo por Luceres. Se ele precisar de alguma coisa que você diz Lady Lyanna para vir a mim. Eu estremeci. Sim, eu vou absolutamente dizer a ela, eu disse, tendo muito cuidado para não ficar tenso e depois relaxar. Viserys me deu outro sorriso triste. Como está? Como está o seu jovem? Ele está tentando ser pai de novo. Bem, o suficiente. Brigando com sua irmã no momento sobre formações de dragões. Eu acho que Hainis está pronto para alimentá-los tanto para Meleice ter feito com ele. Viserys riu nervosamente para isso e eu sorri em diversão. Como Joffrey, Hainis ainda o deixou nervoso. Isso é de costume? Quero dizer, os velarions muitas vezes brigam, perguntou ele eventualmente. Não pude evitar, joguei minha cabeça para trás e ri até meus lados do Eren. Ó deuses, chega a eles tão fácil quanto respirar. Todos eles podem ser excelentes momers. Eu acho que você se esquivou da flecha proverbial quando você não conseguiu se casar com Laena. Ele me deu um sorriso dolorido e seu olhar patenteado chutou o cachorrinho e eu suspirou, minha própria diversão desaparecendo. Pai, eu amo todos eles. Eu não os entregaria pelo mundo, mas isso não significa que eu pense menos de você. Se Corlys e Hainis fossem meus verdadeiros pais, eu teria fugido para It anos atrás. Só me senti um pouco culpada por esconder a verdade dele. Por tudo que ele genuinamente tentou, eu lutei para amar este homem como pai. Lutei para vê-lo como minha família. Dizendo-lhe que iria quebrá-lo para baixo e assim eu sorri alegremente como ele sorriu para mim e não disse nada. Como os Starks gostam de nos avisar, Winter tinha chegado. Os White Ravens da Cidadela saindo para informar a todos que os três anos de verão que tínhamos gostado tinha acabado. O calor agradável de Porto Real deu lugar a um leve frio e eu pude desfrutar de mais fogos e casulos em cobertores. Mesmo que a mudança repentina de temperatura fizesse meus dedos doerem terrivelmente. No vale, os clãs da montanha estavam em desordem. Jane impediu os Falcons de persegui-las nas montanhas, apesar do desejo de Lorde Denys de levar a luta até eles. Em vez disso, ela ordenou que patrulhassem para evitar a invasão habitual de comida e suprimentos. Com o inverno trazendo ventos congelantes e neves para o vale agora, os clãs da montanha pareciam estar em um tempo difícil. Eu aprendi tudo isso depois do fato, Réia dando relatório em uma voz divertida. Ela te perdoou, mas isso não significa que ela não tentará fazer você sofrer por isso, disse a senhora de Runestone enquanto relaxávamos pelo fogo. Ela quer vingança pela minha provocação sobre Maris e eu disse, bem ciente de que Maris estava sentada ao alcance dos ouvidos. O Grafton roncava estranhamente e um olhar me disse que ela tinha acabado de inalar seu suco, muita diversão do será. Então ela me deu um olhar de aviso. Eu sorri docemente por sua vez e voltou para minha tia. Falando em casamentos. Notei que um jovem bonito tem sido pagar tribunal para você? Minha tia, de 13 e 30 anos, corou como uma donzela. Eu joguei minha cabeça para trás e riu de prazer com a visão. Eu não deveria me surpreender que você notou isso, ela murmurou amargamente, rosto ainda lavado depois que eu me acalmei. Estou tomando meu tempo. Eu entendo porquê, mas Torrey Manderly parece um homem encantador. O fato de que ele era jovem o suficiente para ser seu filho não foi dito, mesmo que fosse murmurado na corte. Os Manderlys queriam deixar claro que não se reuniriam com os Graftons depostos e estavam fazendo isso literalmente cortejando o principal Banerman de Jane. Não que Rhea não quisesse ser cortejada pelo arrojado segundo filho. Ele ainda tinha que ganhar o peso que mais tarde na vida e era bem falado e educado. Ele é charmoso, bem educado e inteligente além disso, admitiu ela, com um pequeno sorriso crescendo em seu rosto. Eu estava preocupado com o fato dele inicialmente, descobrindo se ele tinha sido sério sobre a primeira tarefa real de Marelys como espião. Ele estava tanto quanto podemos dizer. Ele era genuinamente apaixonado por Rhea apesar de sua idade e enquanto ele estava ansioso para chamar-se um senhor ele estava feliz em fazê-lo como um Royce e não um Manderly. Eu não tinha dito a Rhea que tinha tido seu interesse amoroso perseguido, mas foi bom ter certeza. Ela me mataria se achasse que eu estava preocupado com ela. Estou feliz por você. De qualquer forma, Jane falou com você sobre casamento. Por tudo que nossa correspondência retomou a normalidade no último mês ou assim, ela não mencionou isso. Eu estava bem ciente de que empurrar o problema com Jane me colocaria de volta em seus livros ruins. Mas a relação de Rhea e Jane tinha crescido em uma de exasperação mútua. Como resultado, Jane às vezes era mais livre com informações do que ela estava comigo. Eu não falo do assunto. É dolorido, Rhea me disse. Eu temo que ele só vai trazer a mente velho fovidos dela. Velhos pesadelos. A carta que enviei em seu nome. Temo que ela não será tão rápido para me perdoar como ela fez você. William, ser perguntado sobre o casamento por sua irmã deve trazer tudo de volta. Nós caímos em silêncio por um tempo. Ouvindo as conversas de fundo de mares tentando atrair será para um jogo de cartas e será mostrando bom senso por uma vez e recusando. Rhea sorriu suavemente para si mesma e eu me vi cochilando na paz que se seguiu. Tudo parecia tão doméstico tão quente que nem mesmo o medo da vinda das crianças poderia me tocar. Nem mesmo o medo do Otto. Nem mesmo aqui há um mês por tudo que parecia que ele tinha estado aqui há uma era. Ele ainda estava em seu melhor comportamento, mas Joffrey tinha previsto isso. Corliss estava mais interessado no trabalho de Joffrey agora. Algo me disse que se Mares fosse a primeira parceira de Joffrey no crime, Corliss seria seu segundo. Não que Mares estivesse envolvida no esquema. Ela dirigia as covas de jogo que se multiplicavam rapidamente, seu trabalho era fiocho o máximo de informações de seus clientes quanto humanamente possível. Que Joffrey estava pensando em entregar-lhe os bordés falou bem dela. Confiei no julgamento dele sobre as pessoas. Também liberaria muito tempo de Joffrey e lhe daria uma chance de peneirar a porcaria proverbial para o diamante estranho. Ela parece gostar da sua irmã, disse Rhea finalmente, e eu forcei meus olhos abertos com um bocejo em resposta. Jane que é. Ela diz Elaena é uma delícia, mas algo de um punhado. Jane tinha escrito algo semelhante a mim em suas cartas. Elaena escreveu sobre a falta de casa e a falta de seus irmãos e pais. Ela gostava dos pontos turísticos e Morgul gostava das montanhas. O fato de Jane permitir que ela continuasse praticando seu arco foi outro bônus. Aquela garota ia ser um terror com um arco quando ela chegou a uma idade para ter uma adequada. Elaena poderia ganhar o coração de qualquer um. Como eu disse, piscando o sono dos meus olhos. Eu tinha realmente cochilado? Outro bocejo fez minha mandíbula quebrar. Ela reclama frequentemente de abrigar Morgul embora. Eu sorri. Se o Eiri não tivesse sido construído para dragões, então o Portão da Lua era ainda pior. Morgul ainda era pequeno o suficiente para caber nos pátios, mas que apresentava um conjunto totalmente diferente de problemas. Ela só continuaria a crescer com toda a vale para atravessar e nenhum poço para mantê-la dentro. Jane já estava comendo pastores reclamando e pastores de cabras. Viserys havia prometido uma mesada real ao Vale e às Vesterlandes para pagar por incidentes relacionados com o dragão. Falando nisso, a Aegon tinha me escrito diretamente. Não apenas algumas falas em suas cartas habituais para Viserys e Alicien, mas para mim. Se ele fosse acreditado, Frost tinha sofrido um surto de crescimento semelhante a Morgul, e ele estava curioso sobre o porquê. Duvido que minha resposta tenha chegado até ele ainda, mas combinada com os verdes em declínio de Alicien e a morte de Otto. Bem, a dança estava parecendo cada vez menos provável. Dragões certamente não são montagens fáceis de treinar e controlar, disse diplomaticamente. Eu sou dado a acreditar que você mal abriga o seu próprio no poço, mas Reia disse que embora fosse mais um questão essa afirmação, não era estritamente verdade. À medida que minha gravidez se desenvolveu, Sirax rapidamente se tornou meu refúgio enquanto todos e sua mãe me aglomeravam dia e noite, tentando me envolver em mais e mais algodão. No céu, eu poderia escapar de todos, menos Rhaenys e seus filhos. Rhaenys aprovou a prática que eu estava entrando. Laena e Laenor tentaram se opor, preocupados com as gêmeas, e eu tinha alegremente jogado a própria gravidez tardia de Laena voltando para eles. Com Rhaenys me apoiando, eles não tiveram escolha a não ser me deixar voar. Não que isso os impedisse de organizar um cronograma sobre quem estaria me seguindo e quando. O tempo aumentado no ar me viu reivindicar um trecho de praia abandonada para Sirax cochilar. Enquanto os pecuaristas e pescadores ao redor, sem dúvida, a odiavam, era mais fácil do que o espetáculo do Dragon Pi repetidamente. Eu pago pela comida que ela caça e eu murmurei, me sentindo um pouco culpado. Na verdade, paguei acima do preço de mercado, parecia apropriado. Então você faz, murmurou Rhaenys, sorrindo. Eu vou partir, sobrinha. Eu tenho senhores para curral e você mal pode manter seus olhos abertos. Você não precisa. Protestei quando ela se levantou e lutei para sair da minha cadeira para segui-la. Eu sou bastante capaz de permanecer acordado. Ela me atraiu para um abraço. Ela se tornou muito melhor em dar-lhes recentemente, consideravelmente menos cotovelo do que os primeiros que eu tinha recebido dela. Vá dormir. Lembro-me de te ensinar sobre invencibilidade. Eu não preciso de uma repetição de Runestone, especialmente quando você está grávida. Então ela varreu e eu caí de volta no meu assento e suspirou, tentando sacudir a exaustão que senti. Você está se sentindo bem, Rhaenys? Perguntou será, movendo-se em torno das cadeiras para que eu pudesse vê-la. Se você está cansado ou se sentindo mal, ninguém iria criticá-lo se você fosse para a cama agora. Eu posso cancelar sua refeição com os velarions para você? No entanto, traria julgamento independentemente. Eu disse e levantei-se mais uma vez. Será esperando para ajudar. Eu posso muito bem governar um dia enquanto estiver grávida. Eu não posso ser inútil por nove meses se tal coisa deve acontecer. E esta noite era a noite em que eu contaria tudo a Laena. Ela não tinha perguntado de novo ou empurrado o assunto desde então. Mas oh, como eu queria dizer a ela para não ter segredos entre nós. Não seja tão cabeça dura. Cancele a refeição e durma, disse Mares. Se não eu vou dizer ser Joffrey, e ele deve definir Lady Laena em você. Lady Laena não me assusta, eu declarei. Visões de trutas forçadas dançando através dos meus olhos. Se Laena achasse que eu estava me esquivando precisava dormir ela me acorrentaria à cama. Talvez um compromisso e podemos ter a refeição aqui. Será que ela não? Normalmente ameaças como essa funcionam. Afinal, Jane é terrivelmente suscetível a essa mesma ameaça em relação a Jessamine Redford. Senti o sangue escorrendo do meu rosto, encontrando a parte de trás da cadeira. Oh deuses, há quanto tempo ela sabia. Será, você poderia ir e informar ser Laenor, Sor Joffrey e Lady Laena para assistirem sua graça aqui esta noite? O Strong se afastou, olhando preocupado para o meu rosto pálido. Esperei até que ela se foi há muito tempo antes de voltar para Mares. Quanto tempo eu comecei. Mas ela me cortou com uma onda de sua mão. Oh, desde que vocês dois começaram eu mandado. Eu não me importava quando era Jane e certamente não me importo quando é você. Eu acho que não é preciso dizer que os outros não seria tão indulgente embora. O hálito veio um pouco mais fácil e ela me guiou para o meu assento e me trouxe um pouco de suco para beber. Você não precisa se preocupar tanto. Sor Joffrey já me levou a tarefa sobre ele. É assim? Eu perguntei, atordoado, como ela empurrou o copo em direção à minha boca. Maria e Falena são as que você quer tomar cuidado, disse Mares depois de um tempo. Para pegarem sua fé, eles vão espô-lo em um piscar de olhos, independentemente da boa vontade que você construiu com eles. Eu não tenho certeza sobre os Strongs, eles são mais difíceis de obter uma leitura. Eu balancei a cabeça e continuei bebendo meu suco, coração ainda batendo no meu peito. Eu vou executar interferência para você, é claro. Jane ficaria mal-humorada se eu não ajudasse nessa história de amor, finalizou Mares e um momento depois Sarah voltou. Enviei um corredor para a mansão e ela nos disse. Você precisa do mestre, Hainira? Não. Não é cansaço. Eu só preciso de boa companhia e depois dormir um pouco, eu assegurei apressadamente e ela sorriu. Muito bem, então. Devo chamar uma empregada para o jantar para ser levado aqui? Eu acenei com a cabeça. Diga a eles para trazer refeições para você e Mares também, eu disse, recuperando algo que se aproxima do equilíbrio. Deuses, como eu gostaria que Jofre me dissesse quando ele percebeu coisas assim. Palavras seriam ditas. Eu não gostaria que vocês dois morreriam de fome, porque eu falhei em marcar meus compromissos. Oh! Podemos invadir sua coleção de licor? Sarah perguntou, atirando um olhar cobiçado por mim. Olhei para a referida coleção e depois dei de ombros. Eu não tinha bebido em grande quantidade desde que eu descobri. Os presentes foram verificados minuciosamente pela guarda real e, em seguida, empilhados no armário para decoração principalmente. Se assim desejar, Sarah deu um grito de felicidade e começou a cutucar as garrafas. Eventualmente Mares se intrometeu, atraído por algumas das bebidas mais caras do leste de Essos. Eles tinham se estabelecido em um tipo de licor de pera quando Laena entrou com Laenor em seus calcanhares, ambos olhando além de preocupados. Jofre imancou-se logo depois como eles se alardearam em cima de mim. O ar de inverno teve o mesmo efeito na perna dele como nos meus dedos. Laenor era tudo para ele nunca deixar seus escritórios na mansão e o grande fogo que eles se gabavam, mas Jofre tinha colocado um fim a ser Babied com a Plon. Quem me dera ter essa habilidade? Estou bem. Apenas cansado e desejando companhia, eu disse, descarrilando as perguntas de Laena e Laenor. Eu pensei que poderia ser algo assim, mas você sabe como esses dois são, disse Jofre, sentando-se em frente e esticando a perna. Laena bufou e subiu para ir para o seu lado, caindo no padrão habitual de Laenor de massagear o membro quebrado. Eu peguei a atenção de Laenor, mas não havia ciúmes lá. Isso foi algo, pelo menos. Em vez disso, meu marido caiu a cabeça no meu estômago, pressionando sua orelha para tecido como se ele procurasse ouvir a ocupantes, e sorriu timidamente para mim. Eu devolto feliz quando Mares e Sera começaram a derramar um pouco da bebida para todos, menos para mim, e passou por aí. Para a princesa Raenera, chamado Sera, nossa futura rainha. O resto seguiu torrado junto com ela e eu levantei uma sobrancelha. Isso foi brão nos em que eu esperaria de Otto e Gotover. O que? Disse ela em resposta ao meu olhar de questionamento. Esta é Alice e a bebida favorita de eu. Sabe como é caro? Pai só deixa Alice e eu ter um copo pequeno cerca de uma vez por ano. É muito caro. É por isso que você nunca deve deixar Alice fazer isso, Rainer disse Jofre de seu próprio assento enquanto Laenor doava seu próprio copo para Sera com um rosto ferrado. Evidentemente não é um fã. Ele colocou a cabeça de volta no meu estômago e dois segundos depois as crianças começaram a festa noturna. Assustado, Laenor puxou a cabeça para trás. Foi isso, ele saiu, olhar esperançoso em seu rosto. Eu sorri e desenhei a mão dele até onde eles chutaram para fora mais uma vez. Lágrimas surgiram em seus olhos enquanto suas mãos vagavam sobre meu estômago. Então ele riu como uma donzela recebendo seu primeiro beijo. Olá, pequeninhos, ele engasgou-se através de suas lágrimas e depois deixou cair o rosto baixo para minha barriga. Eu sou seu pai. Fui acordada na manhã seguinte com o gemido dolorido de Sera enquanto ela protegia os olhos do sol que fluiava pelas cortinas não muito fechadas. Eu me empurrei, tentando o meu melhor para ignorar as crianças e olhei para ela com alguma preocupação. Eu não deveria ter bebido tanto ontem à noite, disse ela finalmente tornando-se consciente do meu olhar. Eu me sinto horrível. Eu não tinha pensado que você tinha bebido tanto? Eu disse bem-humorado. Ela tinha terminado seu próprio licor de pera e Laenor e tinha pardo em algumas xícaras de vinho ao lado de nós. Barmin e meu suco. Mas, bem, meus próprios hábitos de beber 100 horas tinha recusado com os meus próprios. Alice era a bebedora da família Strong, Sera provavelmente perdeu muito de sua tolerância. Sem dúvida sua irmã trabalharia para remediar isso depois que os bebês nascessem. Ela gemeu novamente e eu lutei uma risada, balançando-me para puxar o acorde do sino. Uma empregada apareceu um momento depois e foi enviada para recuperar um substituto voluntário para Sera. Eu deveria ter Alice e Falena hoje, talvez um deles possa chegar mais cedo. Quando eu estiver vestido você pode usar minha cama para dormir fora de sua ressaca dentro eu vou ter um pouco de água e comida enviado para você. Quando ela abriu a boca para protestar, levantei a mão. Durma, Sera. Obrigado, Hainera. Realmente você é a mãe renascida, ela gemendo, com as mãos cobrindo os olhos novamente. Sorri e me inclinei de volta para os travesseiros, desfrutando da sensação dos gêmeos se movendo como estavam cansados de fazer nas horas depois que eu acordei. Laenor finalmente o sentiu. Isso me deixou sorrindo muito por alguma razão que eu não conseguia colocar o dedo. O frio habitual do medo que amanhã trouxe parecia tão distante como eu estava casula em meus cobertores, acariciando meu estômago. Falena apareceu um momento depois, cobrindo o chão do meu banheiro feminino para o meu tão rápido que me perguntei se ela tinha acesso ao teletransportador de Mindinho. Ela tutede em desaprovação no Sera gemendo mas me ajudou a vestir com apenas alguns comentários ácidos. Então, sem o meu pedido, ajudou a garota forte na minha cama sem reclamar. Deixamos minha velha amiga o pote de câmara por perto. Bem como a água e o pão que pedimos e ela nos agradeceu profusamente por isso. Sóts, os dois Falena rosnou enquanto eu me sentava para o meu próprio café da manhã. Alice estava bêbada ontem à noite. O que ela faz em suas horas de folga não é da minha conta, Falena. Além disso, a situação de Sera é minha culpa. Falena não disse nada em resposta a isso, mas me deu sua habitual sobrancelha levantada de desaprovação silenciosa. Como vai o trabalho de Septon Patrick com a caridade? Seu comportamento mudou em um instante e ela sorriu. Oh, muito bem. Seu excesso de comida das fazendas de teste tem funcionado excelentemente no fornecimento de alguns dos nossos piores bancos de alimentos e cozinhas. Septon Patrick não consegue parar de cantar seus louvores, disse ela. Eu sei que você ainda tem suas reservas, mas permita-me assegurar que eles só se importam em lutar contra a fé corrupta. Surpreendentemente, essa tranquilidade significou algo para mim. Falena era uma juíza astuta de caráter, do jeito que só Laena estava entre minhas damas. Maria estava muito inclinada a cair em uma história triste, mares para cínico e os fortes para ingênuo. É muito fácil transformar isso para as críticas do nobreza. Devo lembrá-lo que há tantos nobres corruptos ansiosos para explorar os pequenos, como há septões corruptos. Eu disse e Falena acenou com a cabeça. Eu trouxe preocupações semelhantes para o septão mim mesmo, embora sobre aqueles que não seguem o set. Lorde Redford é um grande aliado e amigo do meu pai e ainda assim o Redford ostenta um Godesvold explicou ela. Eu não veria a fé atacá-lo por isso, nem os veria causar problemas em outros lugares de vesteros. E o que o septão disse às suas preocupações? Eu perguntei, dando uma mordida nos peixinhos embrulhados em bacon. Ele disse que os sete devem ser espalhados através do aprendizado, compreensão e amor pelo nosso semelhante, pois somos todos filhos dos sete, disse ela orgulhosamente. Eu sorri sem realmente senti-lo. Parecia bom ser verdade. Um septão cujos ideais se alinhavam perfeitamente com os meus, que não desejavam o poder militante ou político da fé. Ele disse que ter lâminas nas costas só encorajou o alto septão a agir como um rei faria. Ele acha que o rei Jailhaerys não foi longe o suficiente quando baniu os filhos do guerreiro e os pobres companheiros, continuou Falena. Ele acha que deveria ter reconstruído a fé, mudou a do alto septão para baixo. Ele tem trabalhado em seu manifesto. Estou bem. Apenas cansado e desejando companhia, eu disse, descarrilando as perguntas de Laena e Laenor. Eu pensei que poderia ser algo assim. Mas você sabe como esses dois são, disse Joffrey, sentando-se em frente e esticando a perna. Laena bufou e subiu para ir para o seu lado, caindo no padrão habitual de Laenor de massagear o membro quebrado. Eu peguei a atenção de Laenor, mas não havia ciúmes lá. Isso foi algo, pelo menos. Em vez disso, meu marido caiu a cabeça no meu estômago, pressionando sua orelha para tecido como se ele procurasse ouvir a ocupantes, e sorriu timidamente para mim. Eu devolto feliz quando Maris e Serah começaram a derramar um pouco da bebida para todos, menos para mim, e passou por aí. Para a princesa Raenira, chamado Serah, nossa futura rainha. O resto seguiu torrado junto com ela, e eu levantei uma sobrancelha. Isso foi brão nos em que eu esperaria de Otto e Gotover. O quê? Disse ela em resposta ao meu olhar de questionamento. Esta é Alice e a bebida favorita de eu. Sabe como é caro? Pai só deixa Alice e eu ter um copo pequeno cerca de uma vez por ano. É muito caro. É por isso que você nunca deve deixar Alice fazer isso, Raenira disse Joffrey de seu próprio assento enquanto Laenor doava seu próprio copo para Serah com um rosto ferrado. Evidentemente não é um fã. Ele colocou a cabeça de volta no meu estômago e dois segundos depois as crianças começaram a festa noturna. Assustado, Laenor puxou a cabeça para trás. Foi isso, ele saiu, olhar esperançoso em seu rosto. Eu sorri e desenhei a mão dele até onde eles chutaram para fora mais uma vez. Lágrimas surgiram em seus olhos enquanto suas mãos vagavam sobre meu estômago. Então ele riu como uma donzela recebendo seu primeiro beijo. Olá, pequeninhos. Ele engasgou-se através de suas lágrimas e depois deixou cair o rosto baixo para minha barriga. Eu sou seu pai. Fui acordada na manhã seguinte com o gemido dolorido de Serah enquanto ela protegia os olhos do sol que fluiava pelas cortinas não muito fechadas. Eu me empurrei, tentando o meu melhor para ignorar as crianças e olhei para ela com alguma preocupação. Eu não deveria ter bebido tanto ontem à noite, disse ela finalmente tornando-se consciente do meu olhar. Eu me sinto horrível. Eu não tinha pensado que você tinha bebido tanto? Eu disse bem-humorado. Ela tinha terminado seu próprio licor de pera e lainor e tinha pardo em algumas xícaras de vinho ao lado de nós, bar mim e meu suco, mas, bem, meus próprios hábitos de beber senhoras tinha recusado com os meus próprios. A Alice era a bebedora da família Strong. Serah provavelmente perdeu muito de sua tolerância. Sem dúvida sua irmã trabalharia para remediar isso depois que os bebês nascessem. Ela gemeu novamente e eu lutei uma risada, balançando-me para puxar o acorde do sino. Uma empregada apareceu um momento depois e foi enviada para recuperar um substituto voluntário para Serah. Eu deveria ter Alice e Falena hoje, talvez um deles possa chegar mais cedo. Quando eu estiver vestido você pode usar minha cama para dormir fora de sua ressaca dentro eu vou ter um pouco de água e comida enviado para você. Quando ela abriu a boca para protestar, levantei a mão. Durma, Serah. Obrigado, Hainera. Realmente você é a mãe renascida, ela gemendo, com as mãos cobrindo os olhos novamente. Sorri e me inclinei de volta para os travesseiros, desfrutando da sensação dos gêmeos se movendo como estavam cansados de fazer nas horas depois que eu acordei. Laenor finalmente o sentiu. Isso me deixou sorrindo muito por alguma razão que eu não conseguia colocar o dedo. O frio habitual do medo que amanhã trouxe parecia tão distante como eu estava casula em meus cobertores, acariciando meu estômago. Falena apareceu um momento depois, cobrindo o chão do meu banheiro feminino para o meu tão rápido que me perguntei se ela tinha acesso ao teletransportador de Mindinho. Ela tutede em desaprovação no Serah gemendo mas me ajudou a vestir com apenas alguns comentários ácidos. Então, sem o meu pedido, ajudou a garota forte na minha cama sem reclamar. Deixamos minha velha amiga o pote de câmara por perto, bem como a água e o pão que pedimos e ela nos agradeceu profusamente por isso. Sots, os dois Falena rosnou enquanto eu me sentava para o meu próprio café da manhã. Alice estava bêbada ontem à noite. O que ela faz em suas horas de folga não é da minha conta, Falena. Além disso, a situação de Serah é minha culpa. Falena não disse nada em resposta a isso, mas me deu sua habitual sobrancelha levantada de desaprovação silenciosa. Como vai o trabalho de Septon Patrick com a caridade? Seu comportamento mudou em um instante e ela sorriu. Oh, muito bem. Seu excesso de comida das fazendas de teste tem funcionado excelentemente no fornecimento de alguns dos nossos piores bancos de alimentos e cozinhas. Septon Patrick não consegue parar de cantar seus louvores, disse ela. Eu sei que você ainda tem suas reservas, mas permita-me assegurar que eles só se importam em lutar contra a fé corrupta. Surpreendentemente, essa tranquilidade significou algo para mim. Falena era uma juíza astuta de caráter, do jeito que só Laena estava entre minhas damas. Mária estava muito inclinada a cair em uma história triste, mares para cínico e os fortes para ingênuo. É muito fácil transformar isso para as críticas do nobreza. Devo lembrá-lo que há tantos nobres corruptos ansiosos para explorar os pequenos, como há septões corruptos. Eu disse e Falena acenou com a cabeça. Eu trouxe preocupações semelhantes para o septão mim mesmo, embora sobre aqueles que não seguem o set. Lord Redford é um grande aliado e amigo do meu pai e ainda assim o Redford ostenta um God's Void, explicou ela. Eu não veria a fé atacá-lo por isso, nem os veria causar problemas em outros lugares de vesteros. E o que o septão disse às suas preocupações? Eu perguntei, dando uma mordida nos peixinhos embrulhados em bacon. Ele disse que os sete devem ser espalhados através do aprendizado, compreensão e amor pelo nosso semelhante, pois somos todos filhos dos sete, disse ela orgulhosamente. Eu sorri sem realmente senti-lo. Parecia bom ser verdade, um septão cujos ideais se alinhavam perfeitamente com os meus, que não desejavam o poder militante ou político da fé. Ele disse que ter lâminas nas costas só encorajou o alto septão a agir como um rei faria. Ele acha que o rei Jailhaeris não foi longe o suficiente quando baniu os filhos do guerreiro e os pobres companheiros, continuou Falena. Ele acha que deveria ter reconstruído a fé, mudou a do alto septão para baixo. Ele tem trabalhado em seu manifesto. Septon Patrick era um fanático, mas inteligente. O melhor que eu poderia esperar é que ele me usasse, eu usaria e nossos objetivos nunca divergiriam descontroladamente. Ainda assim, os homens que eu tinha postado para ele concordaram com Falena até agora. Não significava que ele não estava escondendo seu desejo de poder, mas falava bem dele. Eu esperaria e o observaria. Quando eu sabia o que o fazia tic-tac, o que ele realmente queria, então eu dormiria mais fácil à noite. Talvez um tema mais leve para tomar café da manhã? Eu sugeri e Falena acenou com a cabeça por sua vez. O dia do nome da minha irmã se aproxima e eu ainda não encontrei um presente aceitável. Algo relacionado ao arco e flecha está fadado a impressioná-la, desenhou Falena divertido. Mas há outras opções que ela pode desfrutar. Quando ela estava em Dragonstone conosco, ela parecia gostar de contos sobre aventuras. Elaena gostava de histórias. E eu tenho um bom pai que conhece uma história de aventura ou duas e eu murmurei em pensamento. Não que Corlis já não tivesse falado sobre suas aventuras. Mas contratar um escriba e um artista para colocá-los em papel com ilustrações pode ser um bom presente e se eu conseguir colocar papel e tinta em funcionamento, pode ser um livro popular para vender. Sim, acho que incomodarei Lorde Corlis por suas histórias mais uma vez, disse com aceno a minha senhora. Lorde Corlis não precisa se preocupar muito para lançarem uma recontagem de suas corajosas aventuras. A verdadeira comédia ocorre quando Lady Rhaenys procura corrigi-lo, Falena riu e meu sorriso cresceu para combinar com o dela. Uma empregada entrou e se curvou abaixo antes de anunciar a chegada de Laenor, ainda feliz em seu equipamento de treinamento. Uma parte do meu cérebro estava babando ao vê-lo. Bom dia, Rhaenyra, disse alegremente antes de cair de joelhos. E bom dia, gêmeos. Eles ficaram em silêncio em face de sua saudação. Eles ficaram tímidos, eu disse a ele e ele sorriu para mim antes de se levantar novamente. O que te traz aos meus quartos para ele? Você poderia muito bem ter ficado a noite e salvou será a precipitação de sua ressaca. Laena e Joff estão de ressaca também. Joffrey decidiu que trabalhar no enigma dos cogumelos seria reconfortante e Laena se declarou seu mestre dos dragões. Ambos selaram seu escritório para mim. Seu sorriso era triste e eu suspeitava que ele tinha sido bloqueado mais para sua exuberância exacerbando suas dores de cabeça em vez de qualquer sentimento ruim, particular de sua parte. Bem, é bom ver que Laena está desfrutando do dever que eu defini-la, eu disse, divertido como Laenor caiu em um dos sofás com um suspiro. Ela listou a ajuda da mãe também. Posso me banhar aqui, Rhaenyra? Eu ainda tenho meu peito em seus quartos, sim? Tentei cobrir minha diversão com o quão cheio de feijões ele parecia hoje, mas não conseguiu. Falena parecia estar lutando também. Este era o Laenor puro, não a máscara do príncipe consorte que ele muitas vezes tinha no lugar. Falena fez as empregadas aquecerem um pouco de água para um banho e nós o mandamos para o meu banheiro com uma muda de roupa do peito. Falena e eu relaxamos na frente do fogo, ela recorrendo à costura e a mim mesmo lendo um livro que eu tinha recebido de presente há um mês naquele fatídico torneio. Não foi particularmente interessante, mas passou o tempo bem o suficiente para que não parecesse uma idade antes de Laenor emergir limpo e vestido. Falena, eu poderia prevalecer sobre você para me deixar com meu marido esta manhã? Talvez ir e lembrar Alice ela deveria estar aqui há algum tempo. Ela se elaborou nisso e eu me desculpei mentalmente com Alice Strong. Laenor tomou o lugar desocupado Falena com um sorriso divertido em seu rosto. Isso foi cruel, ele disse e eu puxei um rosto para ele. Ela teria pairado sobre os dois ombros o dia todo e reclamei. Eu tenho pesadelo sobre aquele cheiro de desaprovação que ela tem. Ele riu disso, embora não antes de uma expressão dolorosa cintilou sobre suas próprias características finas. Falena estava bem ciente da mal feita aliança de Laenor com John Ardyn. Ela tinha que suspeitar que Corrie também estava dizendo a verdade. O duelo tinha provado diante dos olhos do set que Laenor não estava errado, mas eu suspeitei que seu silêncio relutante tinha mais a ver com o terrível duplo padrão entre homens e mulheres em vesteros do que qualquer lealdade particular a ele. Como vai a busca de Joffrey por nosso amigo misterioso? Perguntei depois que terminamos de rir. Laenor puxou um rosto em resposta. Eu não disse isso a ele porque me parece um pouco inquietante, mas... Ele parecia lutar com suas palavras por um momento. Parece-me que esse amigo é, bem, cortejando, cortejando repeti, descrença entrando no meu tom. Laenor se contorceu em seu assento antes de encolher os ombros. Seu amigo faz bem com algum esquema, forçando-o a responder. Então ele prepara algum outro esquema em represália e seu amigo sem esforço evita isso. Até recentemente eles nunca se danificaram neste jogo, ele simplesmente chegar perto, reconhecer o dano que poderia ter feito e deixá-lo cair. Ele arranhou o queixo, envergonhado. Parece-me que é mais sobre garantir que Joff o veja do que uma batalha pelo controle de Porto Real. Então você acha o que o fator Alicen é? Tentando chamar a atenção de Joffrey? Isso não implicaria que ele acha que Joffrey sabe quem ele é? Que ele saberia quem é Joffrey? Eu perguntei. Por mais estranha que Laenor o tenha dito, continha um pouco de sentido. Eu não sei. Se Alicen soubesse quem era Joffrey, ela o iria querer morto, se ele tinha estima de seu próprio mestre espião ou não. Eu avisei sobre essas várias vezes, disse Laenor amargamente. Eu me preocupo com ele. A influência de misaria deixou a cidade, mas esse amigo dele foi capaz de roubar tanto do seu povo quanto ele. Joffrey é bem capaz de se segurar, eu disse e ele acenou com a cabeça, miserável. Mas, você pode estar em algo lá. O que tinha começado a me incomodar no momento em que Laenor terminou sua teoria dançou irritantemente fora de alcance e ainda assim eu senti que estava apenas na ponta da minha língua, que mais uma ponte de lógica me levaria a uma realização que ajudaria Joffrey em sua dança com o homem de Alicen. Que ele é o perigo? Disse Laenor. Fechei os olhos e balancei a cabeça. Não, eu murmurei. Não, algo que você disse tem meus pensamentos correndo, mas, eles se recusam a me dizer o que os tem em tal estado. Laenor cantarolando em pensamento e o rangido da cadeira me disse que ele tinha se estabelecido de volta. Eu derramei sobre o que Laenor tinha dito. O espião de Alicen parecia flertar com Joffrey. Pode não implicar que ele sabia quem ele era, apenas que ele tinha visto seus efeitos na cidade. Joffrey disse que começou depois que ele comprou mais do que alguns bordés e nocauteou alguns verdes de baixo enforcamento. Então nosso amigo tinha visto isso e gostava de seu estilo, trazendo sua própria rede de espionagem para suportar em resposta. O que implica que até aquele momento ele não tinha ou se o tinha, não estava tão investido nisso. Então Alicen o encontrou como ele tinha jogado com Joffrey? Ou ele encontrou Alicen quando percebeu que Joffrey me tinha? O que explicaria? Oh eu respirei, olhos se abrindo. A compreensão fluiu através de mim como um trem de carga. Laenor me deu um papel, preciso escrever isso. Ele apressou-se a obedecer e logo nós dois estávamos inclinados para baixo sobre ele como eu coloquei tinta no papel. Acho que nosso amigo começou sua própria espionagem antes de Joffrey, mas não como pensávamos como agente de Alicen. Eu acho que ele encontrou Joffrey mais tarde, iniciou este jogo como uma maneira de impressioná-lo, para estimulá-lo. Eu comecei. Eu acho que Alicen veio mais tarde depois que ele percebeu Joffrey era o meu fator. Acho que ele não sabe quem Joffrey realmente é. Acho que ele gosta do seu estilo. Eu nem sei se nosso amigo diria Alicen porque eu não acho que ele é dela. Você acha que eles são meros aliados? Laenor disse, pegando e eu acenei com a cabeça. Aliados e inquietos para arrancar. Não acho que Alicen matou Mushoon, Laenor. Acho que nosso amigo estava criando sua própria vaga de emprego. Ele mata cogumelo face Joffrey contra parte nos verdes. Ele está cortejando-o, disse Laenor, franzindo a testa. O que significa que em breve, acho que ele vai se revelar se o desmascaramos ou não. Essa percepção fez Joffrey lutar pelas informações que coletou sobre cogumelo mais uma vez. Ele foi determinado a não ser pego de surpresa se nossa teoria se provar correta. Também foi um pouco hilário ver a ofensa de Laenor que alguém cortejaria o homem que amava quando eles teriam que saber a verdade sobre os dois homens. Embora, dada a luta de poder entre Otto e Alicen, eu tinha que me perguntar se o amigo de Joffrey permaneceria Alicen por muito mais tempo. Um espião com esse tipo de habilidade e recursos à disposição do Otto seria uma coisa perigosa. Eu estava começando a suspeitar que Joffrey estava certo. Que trazer Otto ao tribunal onde havia agitação política suficiente para ele tirar vantagem era uma ideia horrível. Sei que Joffrey estava certo. Eu estava errado e Joffrey estava certo. Mas agora que Otto estava aqui ele teve que morrer antes de conseguir salvar os verdes inteiramente. Sem dúvida, esta guerra para Dorne era seu grande plano. Ele já estava revelando a mão com os planos que estava elaborando para a invasão e a rescaldo. Ele estava aconselhando Viserys a nomear vários Tormanders e Reachan como governadores para evitar novas rebeliões. Eu não era especialista em Dorne, como ele gostava de repetir para todos e Sundry, mas isso parecia uma má ideia para mim. Ele escolheu Lordes Marcher como os Peaks e os Cisnes, senhores com rancor que ficariam felizes em vingar mil anos de ataques e escaramuças sobre inocentes e vulneráveis. Se ele tivesse o seu caminho, Dorne seria banhado em sangue por gerações. Leve-o embora, Laena. Ele está fazendo muito barulho, eu associei no meu travesseiro, torcendo as capas sobre minha cabeça como o som de Luceres rolando seu ovo sobre picos de dor no meu crânio. O tempo marchou apesar do meu desespero renovado de que não deveria. O terceiro trimestre apareceu grande e minha doença voltou com uma vingança, com a intenção de me punir por ficar confortável. Meu ganho de peso continuou seu cerco constante na minha boa aparência, apesar de Laenor e Laena me assegurarem que eu ainda era o deleite do reino. Foi difícil sentir-se assim quando eu tinha ganho o início de um segundo queixo. Se a doença arruinou meu dia, os gêmeos arruinaram minha noite. Se eles fizeram o sono tranquilo era lento para vir e não especialmente tranquilo. Eu acordava frequentemente de manhã drenado e vazio. Meu corpo inteiro parecia doer de dor com o esforço de segurar as garotas que cresceram dentro de mim e parte de mim estava começando a odiá-las. Odiar Laenor e odiar a sociedade que estava me forçando a carregá-las. Exaustão, doença e hormônios criaram um potente coquetel e meu humor ficou preto. Em um momento eu provocaria insultos cruéis às minhas damas, meu marido ou minha boa família e em outros a culpa traria tempestades de lágrimas e alto ódio. Otto e Alice em capitalizaram com alegria, espalhando rumores sobre minhas raivas e minhas dificuldades. A maioria de suas histórias pareciam projetadas para dar a impressão de que eu morreria no parto como minha mãe antes de mim e se eu fizesse isso seria a punição da mãe para minhas parteiras. Ele é um bebê e você concordou em tê-la aqui pelo preço de me ter, respondeu ela, com o tom beirando a vaspis. Então ela suspirou, arrancou as capas de mim, me pôs em uma posição sentada e colocou a mão no meu estômago. As crianças expulsas alegremente em resposta ao meu movimento e ela sorriu, em seguida, deixou cair um beijo nos meus lábios. Você vai ficar bem. Esta é a pior parte e então você terá dois bebês em sua vida. Ninguém vai pedir outro herdeiro por muito tempo, ela murmurou, respirando quente na minha orelha. Então ela recuperou Luceres e seu ovo do chão e o estabeleceu entre nós, enrolando-se ao seu redor e ao meu lado com um sorriso satisfeito. Dois anos. Eu não me importo se eles são meninos ou meninas eu não vou ter outro por pelo menos dois anos. Mais tempo se eu puder lidar com isso eu gemeu enquanto Luceres batia em seu ovo alegremente e depois babava nele. Ela acariciou meu cabelo, desamarrado depois que eu tinha sido mandado para a cama por Gerardes. Quando fiquei impassível, ela me puxou para perto e colocou a cabeça no meu ombro. Eu sorri, mesmo depois de todo esse tempo ela ainda cheirava dragão e sal marinho. Ninguém deve exigir, vou definir mães sobre eles, se eles fazem. Uma ameaça que funcionar é até mesmo Viserys eu pensei com um sorriso então eu grimacei de como minha dor de cabeça decidiu que eu não era permitido um momento de paz. Se minha próxima gravidez for tão ruim quanto essa, nunca terei outra eu choramingei, cobrindo meus olhos mais uma vez. A náusea girou no meu intestino e eu forcei minha mandíbula a apertar firmemente. Laena não gostaria que eu vomitasse nela ou em seu filho. Geoffrey diz que eu sou para distraí-lo quando você está assim, disse Laena, cutucando minha bochecha. Ela estava tentando um sorriso impetuoso, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. O retorno repentino e o agravamento da minha doença e sintomas fizeram com que todos se esforçassem. O subsequente bebê e repouso forçado não tinha ajudado meu humor. Algo me disse que se eu tivesse um acesso de raiva quando Luceres estivesse na sala ela não falaria comigo por semanas. Geoffrey está interferindo de novo, eu murmurei e me deitei. Minha mudança é posição enviou Luceres espalhados nos lençóis, balançando como travesseiro que ele tinha sido apoiado contra deslocado. Seu ovo foi na direção oposta, rolando para o final da cama e levando seu rosto a estragar a dor e o medo. Laena pegou-o e silenciou-o, balançando-o para frente e para trás. Felizmente, ele nunca começou a chorar e em vez disso, preso a pequenos soluços que logo morreram. Ah, ela disse. Ele foi dormir. Isso é um problema? Eu perguntei, tentando cutucar seu ovo de volta para nós com meus pés. Ele não vai dormir mais tarde, mas talvez eu deva colocá-los para descansar agora. Levantei a sobrancelha enquanto ela o colocava ao meu lado. O ovo bateu os dedos dos dedos um momento depois e ela pegou, colocando-o ao lado dele. Sua mão pequena pude veio para descansar sobre ele e eu suspirou, rolando nas minhas costas. Meu estômago estava agitado de medo de novo e eu trouxe minhas mãos para descansar sobre ele, mastigando meu lábio sem significado também. Vá dormir, Laena disse finalmente. Eu estarei aqui quando você acordar. Talvez, eu vou mesmo garantir-lhe algumas guloseimas. Isso é suborno, eu murmurei, mentindo para as possíveis guloseimas que ela poderia me dar. Nada muito doce ou qualquer coisa com um gosto poderoso que descartou a minha tarifa habitual, mas ela convenceu o dono da padaria perto da mansão a experimentar um pouco, para produzir coisas que eu gostava. Estou bastante confiante de que vai funcionar, disse ela, soltando a cabeça para beijar meu tempo. Eu sorri em resposta e deixar meus olhos vibrar fechado. Você tem sido corajoso recentemente. Eu gosto, eu disse a ela e ela riu em resposta. Eu beijei você e o mundo não terminou. Você não me mandou embora, ela sussurrou. E Jofre tem uma maneira de passar pela sua cabeça grossa, eu murmurei e ela zombou em ofensa falsa antes que suas mãos encontrassem meu cabelo. Admito que suportarei mais do que algumas de suas palestras antes mesmo de decidir ser corajoso, como você disse. Um bocejo foi sua resposta como eu me aconchegava mais profundamente nos lençóis e ela bufou em risos novamente. Quando acordei, ela tinha sumido. Luceres ainda estava aqui, enrolada ao meu lado, então ela provavelmente saiu, ou foi lidar com algo. Infelizmente, acordei com a criança enquanto me empurrava para uma posição sentada e fui forçado a apoiá-lo contra mim enquanto ele vacilava sobre tentar rolar. Então eu tive que perseguir o ovo fugitivo, ainda quente de ambos os corpos, através dos lençóis e devolvê-lo a ele. Ele enrolou os braços sobre isso e colocou uma bochecha ainda sonolenta contra ele. Eu e vocês dois, amigo, eu e vocês dois. Um cochilo tinha feito maravilhas para o meu humor, eu reflete como eu sorri contra a minha própria vontade. Se eu tivesse sido deixado sozinho com o Luceres antes de ir se cochilo, eu provavelmente teria ficado chateado sobre isso por pelo menos uma hora. A pior coisa era que eu sabia quando estava sendo irracional. Eu sabia que era injusto desatá-lo em todos os outros e ainda assim eu fiz isso de qualquer maneira. Só para a culpa mais tarde me levar à distração e frequentemente lágrimas. Da próxima vez que eu engravidar, algo me diz que minhas damas vão se demitir no local. Um som estranho de arranhões me tirou dos meus pensamentos e meus olhos encontraram a porta. permaneceu sem abrir e além disso foi desbloqueado. Um dos gatos do castelo, talvez? Mas eles raramente vinham para quartos privados que há muito tempo sabiam que seriam perseguidos. Meu coração acelerou um pouco enquanto eu torcia em volta para olhar para a janela. Estava coberto por cortinas pesadas, mas estávamos bem longe, então essa era uma fonte improvável também. Então Luceres soltou um soluço assustado e meus olhos se afastaram para ele e seu ovo. Seu ovo que ostentava uma teia de aranha de rachaduras. As rachaduras que estavam se espalhando lentamente, mas certamente como o conteúdo do ovo lutou para a liberdade. Eu levantei suavemente para longe dele, coração batendo rápido e fixou-o no meu joelho, antes de rolar o ovo um pouco mais longe. O soluço assustado de Luceres parou quando uma asa empurrou seu caminho através do ovo e parou-a apenas para desaparecer no ovo novamente. Um dragão eu disse a ele, sentindo-se um pouco estúpido por dizer algo tão óbvio. Será seu. Seu direito de nascença. Ele parecia transfixado como uma cabeça vermelha escura de um filhote e empurrou seu caminho através da fenda, o resto do corpo tentando seguir. Quando ficou preso, quebrou as asas de novo, quebrando o que sobrou de seus limites através dos meus lençóis e roupas de cama. Para o meu aborrecimento, uma grande quantidade de gozompe de ovo seguido. O filhote soltou aquele estranho grito de gargarejo que eu vim associar com dragões mais jovens e rastejou para a frente, manchando o golpe sem nome em torno dele. Foi bonito o suficiente para um dragão. Vermelho escuro, beirando a borgonha na cor. Seus chifres e olhos estavam mais escuros ainda. Ao mais preto ainda eu poderia apenas fazer a tonalidade vermelha para ele à luz das famas que acendeu meu quarto. São olhos e cabeça balançando sobre e fixo sobre o bebê no meu colo. Luceres estendeu a mão com suas mãos pude e a língua do dragão minúsculo disparou através de seus dedos no antes de voltar do agitado flyling com outro gargarejo surpreso. Luceres riu e esbofeteou suas mãos e o dragão se estabeleceu em mordiscar o pé de Luceres, para meu próprio coração parar o terror. Meu coração parou de tentar bater um pouco do meu peito quando ele não conseguiu tirar sangue e Luceres não indicou dor. Laena vai me matar quando perceber que perdeu isso, eu disse a Luceres enquanto sua feliz risada subia em campo novamente. Era cedo para um ovo chocar, ela provavelmente nem tinha pensado que poderia quando ela tinha ido embora para executar qualquer missão que ela tinha ido. Normalmente, eles eclodiram entre seis meses e um ano. Um ano e meio seria o corte absoluto, o prazo para remover o ovo da criança. Não parecia haver nenhuma rima ou razão para qual ovo chocaria para quem. O ovo de Laenor, outrora pertencente a Hainis, havia eclodido dando-lhe seu amado Césmoc, mas Laena não tinha e ela mais tarde domou o poderoso vagar. Hainis tinha tentado tão duro para chocar o ovo que seu filho tinha, usando todos os métodos que ela poderia colocar às mãos, aparentemente, recusando-se a desistir até que ela tinha esgotado cada avenida só então ela tinha desistido e montado meleis. Aemon, seu pai, havia eclodido Karaches e passou muitos anos fugindo dele, mas permaneceu fiel apenas a ele, apesar de suas rejeições. É por isso que o trabalho de Laena seria inestimável. O trabalho que ela fez aqui pode ser mais valioso para casa Targaryen do que a minha própria regra, eu percebi com olhos arregalados. O dragão continuou sua destruição dos meus lençóis, garras cortando cortes largos no tecido e Luceres assistiu, completamente arrebatado por seu novo dragão. Tomando cuidado de não perturbá-los, inclinei-me e puxei o sino puxar. Momentos depois, a porta foi aberta por uma empregada que impressionantemente passou por metade de suas gentilezas habituais antes de notar o dragão da vida real destruindo minha cama e saiu com um guincho assustado. Talvez você possa encontrar Lady Laena e um prato de carne carbonizada para mim, eu sugeri, enquanto ela olhava pálida de cara para o recém-nascido. Ela acenou com a cabeça e fugiu, deixando a porta aberta. Eu bufei. Algo me disse que ela pode estar apresentando sua demissão em breve. Do meu colo, Luceres riu mais uma vez quando o dragão fez seu caminho para o fim da cama e quase caiu sobre a borda. É que Luceres eu ouço rir, veio a voz alegre de Laena de algum lugar fora da vista. Sua tia Rai está te provocando de novo? Foi tudo o que pude para conter minhas próprias risadas quando ela entrou na sala e parou morta, de olhos arregalados enquanto ela tomava a destruição e o dragão. Surpresa! Liguei alegremente como seu rosto assustado virou-se para mim para uma explicação. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!